Finalmente Famoso Finalmente Famoso Oh Megadam Chobo Wizz Boica Manfaka Traz toda a coca Traz toda a coca Traga mais droga no club Hostelin tem 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 coca 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 Acordei maluco A bula queimou meus neurônios Toca na pasta mô nigga disfarça Eu to smifado nigga Eu to smifado nigga Me sinto a voar Eu to no sky Com uma dama que desvende o Dubai Vem com a coca tipo Cuxi Farai Dizem que lhe deixa rai Me fuma linha na nota de 100 Eu sou boi louco tipo o beatry man Fuck o beat, fuck o beat Eu me sinto a voar Tipo só o speederman Caca ma cara for real Todos eles são buguinhos Na bagagem levam o quilo Coca Traga mais droga no club Hostelin tem 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 coca 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 Entrei a voar, nigga tipo sofocão Eu tô a matar, nigga tipo um capitão Eu tô a arrimar e ser sinistro, tem malek com sinistro Eu sou boi louco e inclino, incomodo o teu vizinho, sniffi uma linha no belly Nigga deu uma festa no TRL Pinha incomodada Na festa não cheira bolo Na festa não cheira pincho Na festa só cheira cux, cux, yeah Eu tô fumado, a tua é da madame, cai tipo as minhas calças Traga mais droga no clube, hostelin tem coca Coca, 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 Coca É de um falecido É da Rihanna Mano Hostelin tem coca